Confirma essa decisão de aceitar Jesus Cristo como o teu Salvador. O Senhor deseja ser batizado no nome de Jesus Cristo, Pedro Santiago de França. Em conformidade a tua fé e a tua confissão pública, eu venho como ministro do Evangelho te batizar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para que o sangue de Jesus apague todos os teus pecados. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor! Glória a Deus! Eu oro e te agradeço por tudo. Amém! Amém! Amém, Senhor!